Olá, hoje nós vamos trabalhar a metodologia do Sei Controlar Meu Dinheiro. Como vocês viram no vídeo apresentado, vocês irão fazer a apresentação, levantamento de expectativa e depois irão escolher duas pessoas para fazer o diálogo, porque essa oficina, ela é um diálogo entre dois amigos, o José e o Maneco. Nessa oficina, nós trabalhamos os quatro controles básicos, que é o controlando caixa, contas a pagar, contas a receber e o controle de caixa. Agora, iremos apresentar para os participantes, nesse momento, depois que já fizemos a leitura do diálogo entre o José e o Maneco, nós vamos apresentar a planilha, que é o controle de caixa, o saldo anterior, mais o que entrou e menos o que saiu. Aí, nós temos o saldo final do dia. Neste momento, nós não iremos tratar a coluna tipo de contas, mas é importante, né, algumas dicas para vocês, porque surgem muitas questões com relação a como que eu faço o controle do cartão de crédito ou do cartão de débito, como que eu coloco o cheque pré-datado, como que eu faço a tarifa do banco. Então, de entrar nesses detalhes, né, que tudo que for do dia, nós temos que colocar dentro do controle do caixa. Ele tem que ser, eu coloquei no banco o cheque que entrou naquele dia, eu tenho que colocar no movimento de caixa. Então, estejam atentos, porque surgem muitas perguntas com relação a isso, o que colocar ou não colocar. Inclusive, lembrar que, nesse momento, nós vamos fazer essa planilha, mas existem muitas outras despesas que nós precisamos colocar. Inclusive, IPTU, telefone, tudo isso, ele inclui dentro do movimento de caixa, porque ele paga tudo isso, né. E aí, depois nós iremos classificar o tipo de conta. É interessante que vocês façam com eles, pelo menos, as 10 primeiras linhas, para que eles peguem o jeito de fazer. Porque, muitas vezes, nós pegamos participantes que não conseguem nem muito mexer na calculadora. É importante que vocês percebam e estejam atentos para ir ajudá-los, para a entrada, saída, como que eles fazem. E aí, eles vão pegando o jeito. Aí, vocês param, deixem eles fazerem e aí, vocês tirem as dúvidas.